Senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas, são momentos que nos deixam aflitos e que compreendemos muito bem o desespero de muita gente, que é negligente quando que se pede para que se cuide. Eu vou fazer algumas pequenas colocações, porque o colega vereador Marcon roubou a minha fala. Foi de uma parte, vereador. Sim, mas o que eu queria dizer, alguns detalhezinhos que vem à tona com uma fala minha, numa outra sessão, sobre os problemas da periferia. Então, eu tenho aqui pelo G1, em matéria do G1, Manaus com mais de 35 mil infectados pela Covid-19 e com mais de 2 mil mortos, uma grande parte da população da periferia não usa máscara, não usa álcool, não se cuida. Vocês têm que ir lá ensinar o povo de vocês a se cuidar e não cobrar do governo. A declaração de liderança do PDT, presidente. Porque todos nós temos responsabilidades, nós temos responsabilidades e a responsabilidade do meu pessoal, eu vou lá e cobro. Quem eu represento, eu vou lá e cobro. E se eles não sabem, eu perco o meu tempo para ensinar. Então, assim, o pessoal não usa máscara, apesar do decreto público que deveriam estar usando. E aí, acontecem todas essas mortes e a culpa é do governo. Aí, por que que é onde que o pessoal se cuida tem menos morte? Então, o pessoal não... Tchê, a gente tem que saber as nossas responsabilidades. Nós temos que se cuidar. O Brasil ultrapassa a Itália em número de vacinados. O país já imunizou, como o Marcão disse, né, 2 milhões de pessoas já. E, se eu não me engano, são 147 ou 177 países no mundo, né? O Brasil hoje está em oitavo lugar em dados absolutos no termo vacinação. Em duas semanas, desde o início do processo de vacinação, o Brasil já conseguiu ultrapassar a barreira de 2 milhões de pessoas imunizadas, em comparação com outras nações do mundo. O número é bastante significativo e coloca o país na oitava colocação, em dados absolutos, de doses distribuídas. Até as 18 horas desta segunda-feira, 1º de fevereiro, o Brasil já havia vacinado, né, mais de 2 milhões de pessoas. Eu não vou me estender muito mais, porque, como disse, o vereador Marcão já fez as colocações que eu tinha o compromisso de fazer, que o governo comprou, né, ontem, 54 milhões de doses que estão à distribuição para a nossa população. E queria fazer três colocações aqui, bastante fora da matéria, né, mas que faz parte. Agora que a baleia da esquerda morreu na praia, na eleição da Câmara dos Deputados, com certeza os projetos serão aprovados e o país vai voltar a andar. Isso eu tenho certeza absoluta. E quanto a dizer, vereadora Denise, que o governo Bolsonaro vai terminar antes do final da vacinação? Nossa, será que vai até 2026? A palavra, vereador. Quanto a exemplo, quanto a exemplo de presidente, talvez o exemplo de um presidente urinado e bêbado, fazendo discurso em Davos, na Suíça, representando o Brasil, foi bem melhor que um presidente que não se manifesta pelo politicamente correto. Então, eu acho o seguinte, aqui não se trata de politicagem, vereador Marcão, nem de direita, nem de esquerda. E eu defendo o presidente por um único motivo, porque até o presente momento, ele não demonstrou ser ladrão. Tá? Passo a palavra. Obrigado, vereador Fantinel. O presidente pode ser sentado? Sim, pode ser sentado. Então, eu gostaria de responder ao vereador Lucas, que é um defensor da democracia, Lucas, e gostaria de dizer que a postura independente, ela é conhecida no mundo, né? Então, ser independente não quer dizer que se tem vergonha de um presidente, nada disso. Eu votei no Bolsonaro no segundo turno, votei no Amoedo no primeiro, né? E votaria de novo no Bolsonaro no segundo turno, porque sempre vou votar contra o PT, né? Acho que é difícil ter uma alternativa pior, no meu entendimento. Mas hoje a gente é independente. E quando a gente é independente, a gente tem a clareza de apoiar o que é positivo, e eu falo isso com o meu colega Fantinel, e criticar o que é negativo. E aqui eu posso dizer algumas coisas negativas e outras positivas do governo. Então, ser independente não é se esconder, é sempre estar do lado do que se acha correto, independente se o governo for bom ou ruim. Quando eu falo, vereadora Estela, sobre a questão do SUS, que nem a vereadora Denise falou, que iriam 54 milhões de doses para fora. Se isso fosse acontecer mesmo, será que não era melhor a iniciativa privada comprar essas doses e tirar pessoas da fila do SUS para que pessoas que não tenham condições de comprar vacinas possam ser vacinadas antes? Essa é a ideia. A ideia não é passar ninguém na frente, a ideia não é fazer discurso inflamado. A ideia é resolver o problema, Estela. E resolvendo o problema, quanto mais vacina a gente tiver, antes a gente vai resolver. Inclusive, vacinando pessoas mais pobres antes. Porque se a gente tiver que colocar o médico, como tu mesmo citou, que tem uma renda boa antes da pessoa que está lá na periferia que não tem renda, isso seria importante, porque da periferia, em vez de se vacinar em março, poderia se vacinar agora em fevereiro. Então, qual é o nosso interesse? Que ela seja vacinada. Ninguém aqui falou contra o SUS, talvez o entendimento não foi 100%, talvez eu não me expressei de forma correta. Então, eu deixo claro aqui que eu quero que as vacinas venham para o Brasil, para os brasileiros. E quanto mais pessoas se vacinarem antes, mais vai sobrar também para as pessoas que não têm condições. Vereador Fantiné, o senhor trouxe um dado muito importante outro dia, que foi os valores desviados pelos governos petistas, tanto em roubo, que a Lava Jato já recuperou, como em dinheiros enviados para outros países, como Cuba, entre outros países que a gente sabe. Quem sabe se esse dinheiro tivesse no nosso país, como a vereadora Estela mesmo falou, a gente tivesse uma maior qualidade do serviço público. Assim, a gente mandou dinheiro para fora do país, infelizmente. E gostaria do senhor lembrar aí que... Eu gostaria de lembrar, aliás, que o Lula não dava entrevista. O Lula, ele tinha um porta-voz, que ele não dava entrevista. E as poucas vezes que a gente ouvia ele falar, ou era preparado ou era pego, por exemplo, ele no telefone, fazendo aquela referência, que eu me nego a falar de novo sobre uma mulher que ela tinha no meio das pernas lá no Nordeste, ou sobre o prefeito aqui da nossa cidade de Pelotas, que ele disse que todo pelotense era a cidade de Viadinho. Isso está documentado. Então, eu prefiro um presidente que fale o que pensa de peito aberto, que fale escondido, como muitas vezes acontecia no governo dos petistas. E, para terminar, isso sem dizer da Dilma, né, Fontenel? Quando ela abria a boca, a gente tinha vontade de ir embaixo da cadeira de tanto tamanho era vergonha. Para concluir, Fontenel, e te agradeço pelo tempo, a vereadora Denise ou o Lucas falaram sobre Cuba, né? E eu acho engraçado que alguém acredite nos dados de Cuba, né? A Coreia do Norte seria referência, vereador Fontenel, a Coreia do Norte não tem um morto. Veja só que interessante, o vírus não entrou na Coreia do Norte. Então, é um lugar a ser estudado, né? E, pelo que a gente sabe, também, se entrar alguém tiver vírus lá, é fuzilado. Obrigado, vereador Fontenel. Então, só para concluir, presidente, deixando bem claro a minha posição de hoje em diante dentro dessa casa, que é extremamente democrática, tá? Respeito tudo o que a esquerda fala, respeito o que o centro fala, o que a direita fala. Serei sempre respeitador. A minha intenção é ajudar os colegas e a casa e a nossa cidade a encontrar uma situação melhor para o nosso povo, para a nossa gente, posições melhores. Agora, enquanto a gente for atacado, se a gente for atacado de espingarda, nós vamos usar metralhador. A gente não está aqui para se render e muito menos para baixar a cabeça. E, para concluir, eu queria dizer que, pela felicidade, isso é importante porque eu sei que vai pesar muito, pela felicidade do nosso presidente ter conseguido a liberdade democrática para que o cidadão decida se ele quer ou não se vacinar, tá? Porque queriam obrigar a gente, que nem ovelha no campo e que nem gado, que é obrigado a se ovelhar, a ser, né? Graças a ele ter conseguido a liberdade, senhoras e senhores, eu, a minha vacina, eu passo para quem precisa. Muito obrigado.